3 finalizações, 2 rasteiras e 1 no alto. 4 de alto, cada pegado de 1ª. Isso aí. 3. 3 chances pra cada. 3 pra cada. É isso que eu quero evitar. Vai lá, vai lá então. Para aí, para aí, para aí. Paulinho quer um próximo na linha. Paulinho quer emoção. São 3 chances cada. Desafio, Ian. Como é que seria? Regravando, regravando. 3 finalizações. 2 rasteiras. Vou lançar do laço, Matheus. Vou lá para cá. A gente pega de 1ª. E a última no alto. Ele lança 1ª também. Que é mais difícil, que vai valer 50 pontos. Para de 1ª no alto. Eu também vou, mas aí eu vou depois de todo mundo. Vamos lá. Erro, erro, hein. Paulo Rangel. Robinho que é tal de palha de Tony. Isso aí. Ian. Ian Gabriel. Matheus. Matheus. Matheus Croce. Pessoal, a gente está aqui. Vamos na câmera. Vamos filmar. Vamos. Chama. Não sei nem se pegou. Vai, vamos assim, Mia. Afastando aqui a câmera, né. Opa. Lembrando que é no alto. Ah, era para me explicar antes. Mas você pode falar aí. Enquanto ela tá bom. Lembrando que é no alto. Se ela vir, tipo, mais alto, dominar no peito e pegar primeiro também vale. Ah, certo. A maior dificuldade é o som de cabeça também. Nesse caso ele podia dominar, Ivo. Exatamente. Esse você poderia dominar. Levantar ela para cima. Não, mas se fosse. Não, mas se fosse. Vai, vai. Agora vai errado você. Não, mas se fosse. Não, mas se fosse. Não, mas se fosse. É isso mesmo. Dentro da área ele está por dentro. Será que essa câmera está cega? Estou meio desconfiado dela. É medo, ele vai pingar Vai pingar, tem que ser com a mão Porra, tá desfazendo o cara, viado Capricha, Paulinho Bora Vai Mas Jack ali colocado não aceita O que será que ele quis dizer, hein Olha as conversas, mano Colocada você não aceita não, Jack Colocada Jack, você tem que ganhar essa porra aí, Jack tá regolando a gente, porra Esquenta a patinha dele Jack tá ali é bojando, ganhou o desafio depois de uma eternidade Agora é o pai, viu Cada um tem um agarro, um desafio roido Já tá barreira ali Vai ser no carrinho Vai Não vem certo não Caralho A patinha tá porra Vai, vai se pegar bem na bola, bola vai Essa bola é a sétima É, esse grama aí não é rude Quebrou o dedo ali, ó Agora é no alto, hein Agora é eu Tá gravando aí Aí dá pra você subir a negócio Primeiro O quê? Ih, isolou Bolaço Ah, porra Tá gravando aí Vai pra palo Tá gravando aí Tá gravando aí Vai pra palo Cabeça eu tô... Ih Vai Era pra chutar, velho Era pra chutar antes Sem deixar cair Volta, volta Volta, mano Essa vez é boa Ihhh Ihhh Nossa Pula a bola mesmo Aí nesse ele pula Essa aí se dominar no peito e não deixar cair O cara acerta Os caras erram Levai Jack pra cobrança Mais uma batida É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Ihhh Eu sou a metade de menosprezão do talento de Jack Uhhh O que que é isso? Jackão Já ganhou Ele veio do gol pra classificatória Ele acertou Eu acho que dois tá bom, né Opa Quando foi gravar o cachorro correu Não precisa ser tudo, não precisa ser tudo, não Eita Também quando passar do 3, vai só um e ganha O vídeo longo Jack Jack Categoria Categoria Cabeça eu não dar isso, não É Pera, sem goleiro E aí, Paulinho E aí, Paulinho Desafio Vai, Paulinho Faz Vai, Paulinho Ele espera a bola em cima Ele pra ele filmar Ah, mas eu vou fazer a bola pra lá pedra Aí não vai ter convim boa, não Vai, lá, repingando Pô Ó, eu tô chamando Pô Aí não vê pra ele Dá uma bicicleta Uma barra patentária, né Tô tentando fazer um gol, já tá classificado, praticamente. Mas ela tem que fazer dois, né? Ainda tô contando com essa bola agarrada lá na escola, bicho. Ela pinga antes, essa porra, mano. Foda é isso. No alto agora. Boa! Eu tive a chance de voltar, tem que ver, pô. Já foi. Jackão desafiou. Tá bom mesmo, pô? 12h29 12h29 nada de acertar E agora foi Aí tá aberto, né? Momento invasão da escola Vamos tentar atravessar Tem mais uma, tem mais uma Acertou, meu amigo Classificado Ian com o Jack Ele venceu o Jack Ah, o Jack, o Jack Rafael Silva Ele tá botando banca aí Opa, ela desta vez A final treme as pessoas A final faz tremer Ele sentiu a pressão da torcida Vem mais uma, vem mais uma O Jackão Jogando na escola de novo Sem bola Jackão Uma furada dessa Jackão vai a final Isso é uma glória Isso é um vice-campeonato Honroso De novo Ela não foi A bola, ela é amiga Quase, quase Tem mais uma, tem mais uma Essa vem dentro da área Bruno tá entre as águas Como se for a Moisés Perdeu na cara Perdeu Agora é as alternadas Vem agora Cruzamento de Bruno Jackão Vem agora Boa noite, Boa noite, Boa noite. Perdeu! FURRA! Gol! Gol! Jan! Taí! Ganhou né? Falta, 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 falta! Seu Jack. Ganhei esse desafio aqui na finalização do primeiro, é um dos meus pontos fortes. Graças a Deus consegui acertar mais um aí. Isso aí! Isso aí é o trem do Milan. Eu e Bruno, que eu também estou do palco. Vamos ao próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau